Oi turma, vamos iniciar a parte então de genética molecular do câncer. O objetivo dessa parte é entender os conceitos e mecanismos moleculares que transformam uma célula benigna e uma célula maligna. A gente vai conhecer também os principais agentes causadores de câncer, num outro vídeo de carcinogênese. A gente também vai identificar sinais de resposta imune do hospedeiro ao tumor e alguns efeitos do tumor no hospedeiro, na parte de imunologia do câncer. E a gente vai conhecer o processo então para fechar o diagnóstico de câncer. Qual é o papel da patologia e do patologista no manejo e no diagnóstico do câncer. Já é de conhecimento geral que a base conceitual do câncer hoje em dia é da teoria genética. Então já é de consenso que o câncer é uma doença genética. Onde células somáticas ou células germinativas vão acumular alterações genéticas que não são letais e que são passadas para células filhas. Essas alterações genéticas não letais, ou elas vão ser herdadas, se já vêm de uma célula germinativa, ou ela vai ser induzida de forma estocástica, por exemplo, em uma célula germinativa ou em uma célula somática, dependendo de vários fatores. E essa alteração genética então vai ser passada para as células filhas, as células clonais que vão surgindo dentro daquela neoplasia. Porque a gente sabe que hoje em dia o tumor se inicia de forma monoclonal. O que seria isso? Um tumor se forma de uma célula que em determinado momento se transforma em uma célula neoplásica e ela vai então passando o seu genoma, tendo células filhas que vão ser clones daquela primeira célula. Então, de início, o genoma é o genoma da primeira célula transformada. Com o avanço da neoplasia, o tumor em si começa a se tornar, a gente vai ver um pouco mais adiante, multiclonal. Ele vai ter mais de um clone de células porque o tumor ele começa a acumular novas, segue acumulando mutações dentro dele a cada divisão celular. Então, na verdade, com o tempo ele vai se tornando heterogêneo com mais de um clone de células. Dentro dessa parte de entendimento da expansão clonal de um tumor, a gente tem a teoria do campo de efeito no câncer. O que seria isso? O que diz essa teoria? Diz que um grupamento de células, uma área de um órgão, uma área de um tecido, um grupamento de células, está sofrendo determinado efeito, que podem ser fatores de risco, que podem ser efeitos proliferativos, por exemplo. E dentro desse campo onde esse efeito está atuando, nesse campo, então, em determinado ponto, essa determinada célula primordial vai se transformar e vai começar a desenvolver a neoplasia na formação de um tumor. Então, isso aí traduziria um campo de efeito, onde se a gente estudar todo aquele campo, a gente vai ver uma transformação genômica de uma célula normal, a gente vai vendo o genoma normal, até que células que estão com o maior efeito, vai ter alguma parte do genoma já alterado, e na parte da neoplasia, então, a gente vai ter o genoma com as alterações suficientes para uma expansão tumoral. Autolimitada. O crescimento e a progressão do câncer acontece num processo em múltiplas etapas, e esse caráter proliferativo, ilimitado, sem uma necessidade, depois da transformação de fatores estimuladores para a formação da massa neoplásica, isso aí traduz alterações genéticas nos reguladores da divisão celular. Então, é aí o ponto principal que a neoplasia faz uso, que a célula neoplásica faz uso para continuar de forma ilimitada se dividindo. Como exemplo aqui, aqui está demonstrado um esquema de transformação e acumulação de mutações no epitélio do intestino, no epitélio colônico, onde no início a gente tem uma mucosa normal, que vai sofrer alterações somáticas, então, adquiridas, agressões no genoma, até a gente perder, por exemplo, um gene supressor tumoral. O que é um gene supressor tumoral? Aquele gene que serve como um checkpoint que avalia o genoma, ele para ou segura a divisão celular. Então, esses genes são os grupos de genes que seguram a divisão celular. A gente tem determinados checkpoints no ciclo celular, onde a gente para naquele ponto e checa o DNA para ver como é que ele está, se vai seguir adiante ou não. Então, esses genes são responsáveis por essa parada. Se a gente não tiver eles funcionando de forma adequada, então, a gente tende a liberar a divisão celular. Então, é como se um portão estivesse sempre aberto, permitindo a divisão celular. Aqui representado o gene supressor tumoral dentro dos carcinomas de colo, é o gene APC e a beta-catenina. Depois disso, com o tempo, essa célula pode adquirir mutações em proto-oncogênese. O que são os proto-oncogênese? São genes que estimulam a divisão, a proliferação celular, que estimulam o ciclo celular. Então, sem uma coisa para parar o ciclo celular e mais um estímulo na divisão celular, isso é um prato cheio para o desenvolvimento de uma neoplasia. No exemplo aqui, a gente tem o Carrasco como um proto-oncogênese mutado. Então, esse acúmulo em etapa de mutações, então, leva, evolui até a gente ter o fenótipo, então, de uma neoplasia maligna, um carcinoma invasor. E quais são, então, os principais grupos de genes que estão mutados no câncer? Como eu já estava falando, os proto-oncogênese, aqueles genes que estimulam o crescimento e a transformação celular. Quando esse grupo está mutado, a gente chama eles de oncogene. Então, quando a gente tem um oncogene, é porque ele já sofreu uma mutação. Geralmente, a gente está falando de uma neoplasia. E esse tipo de mutação, geralmente, tem um caráter autossômico dominante. Os genes supressores tumorais, como eu já comentei, eles são responsáveis por aquela parada no ciclo celular. Então, eles, vamos dizer, diminuem o crescimento ou inativam o ciclo celular. Se ele sofre uma mutação, essa via fica não ativa, inativa, então, é como se ficasse sem freio o ciclo celular. Ele fica sempre acelerado. Esse caráter de mutação, geralmente, tem um padrão autossômico recessivo de transmissão. Outro grande grupo de genes mutados são os genes relacionados com apoptose. A gente já viu apoptose na patologia geral, que é aquela morte celular programada, e muitas vezes a gente usa ela em nosso benefício. A gente já pode imaginar que uma neoplasia vai ter que não permitir a apoptose para se tornar imortal. Então, alterações nos genes da apoptose permitem imortalidade, mesmo com dano no DNA. Um sinal para uma célula ir para uma apoptose é uma alteração no DNA. Se, mesmo com alteração no DNA, a célula não consegue programar o seu suicídio, isso aí, para a célula neoplásica maligna, é um benefício. Lembre que a célula neoplásica sempre se beneficia em tudo para continuar proliferando. Um outro grande grupo são os genes envolvidos com o reparo do DNA. Quando um genoma tem inabilidade de reparar o DNA, ele fica instável geneticamente. Ele fica com o fenótipo que a gente diz mutante. Então, ele fica constantemente propenso a acumular mutações. Nós, normalmente, em cada divisão celular, a gente dá uma checada ali, a gente dá uma revisada no DNA para ver se tem alguma alteração. Se for uma alteração muito grosseira, geralmente a gente elimina essa célula. Agora, se tem algumas alterações passíveis de reparo, de conserto, a gente conserta e segue a divisão celular. Agora, em uma célula neoplásica, a gente não consegue reparar. E se essa mutação der um ganho de função, um benefício para essa célula neoplásica, ela vai, então, se beneficiar disso para continuar proliferando. Então, ela acumula mais uma mutação para o seu benefício. Então, esse conjunto básico de mutações traduz o fenótipo que a gente diz maligno das neoplasias. Então, todas essas alterações no genoma vão dando características para a célula neoplásica, que incluem, por exemplo, autossuficiência de sinais de crescimento. Então, quando a célula se transforma, ela não precisa de mais nenhum sinal estimulador. Da mesma forma, os sinais que inibem o crescimento celular, essa célula não fica sensibilizada. Então, qualquer sinal inibitório vai ser como se não tivesse nenhum efeito nessa célula. Evasão da apoptose, a gente já conversou, então, é uma outra característica. O fenótipo mutante, que eu já falei, que vem nos defeitos, nos genes de reparo de DNA. Um potencial replicativo ilimitado. Normalmente, nossas células, a gente tem uma porção distal nos nossos cromossomos, que vão indicando o número de divisões celulares que a gente tem dentro de cada célula. Então, a gente tem aquela porção telomérica dos cromossomos, que vão diminuindo a cada divisão celular. Então, quando chega num ponto crítico, vamos dizer que o telômero está todo encurtado, essa célula tende a ser eliminada por senescência ou por apoptose. Uma célula neoplásica precisa ter esse telômero constantemente alongado para continuar se dividindo. Então, o alongamento de telômero é uma característica de uma célula neoplásica maligna. Uma célula, um tumor, uma neoplasia, também precisa de angiogênese sustentada para continuar se mantendo, para manter a energia, uma energia básica. A habilidade de invasão em metástase é outra característica que a gente vai ver um pouco mais a fundo no próximo vídeo, mas é uma característica incontestável, assim, de um fenótipo mais agressivo, maligno de uma neoplasia. Muitas neoplasias, então, geram uma resposta inflamatória e imune, né? E muitas vezes, né? Essa resposta inflamatória pode ser estimuladora do tumor de forma paradoxal. Outra característica é o metabolismo energético reprogramado, que a gente chama de efeito Warburg. O que seria isso? É um metabolismo otimizado para não depender muito de oxigênio. Então, as células neoplásicas fazem muito uso de respiração anaeróbica com a utilização de glicose, né? Então, é um metabolismo energético menos efetivo, que produz menos ATP, mas que geralmente, né, o combustível está em abundância. Então, a glicose tem abundância nos indivíduos, ainda mais com, vamos dizer, com o tipo de dieta que a gente tem hoje em dia na humanidade, né? Então, foi observado esse fenômeno, né, de células neoplásicas malignas fazerem um uso preferencial, assim, de respiração anaeróbica com base em glicose, né, para se manter. Além das alterações cromossômicas, né, outra característica que as células neoplásicas têm são algumas alterações que a célula neoplásica tem sobre o genoma. Então, não é só aquela questão da sequência do DNA, e sim também daquelas metilações, né, e várias formas de, vamos dizer, ligar ou desligar os genes, né, que são adquiridos por sobre o genoma. Então, isso aí contribui para a instabilidade do DNA da célula neoplásica. E, por último, então, evasão também ao sistema imune. A gente sabe, hoje em dia, que a célula neoplásica tem, consegue expressar, né, na superfície, algumas proteínas, né, que permitem com que ela fique mimetizada do sistema imune. Então, ela consegue desligar um sistema imune, a nossa resposta imune contra aquela célula que, né, não é non-self, é non-self, né, então, que o nosso sistema imune deveria eliminar. Aqui, então, alguns exemplos aqui de oncogênios, né, que geram, que expressam, então, oncoproteínas. A maioria desses oncogênios surgem por mutações pontuais, mas tem várias outras formas de mutação que podem acontecer. Podem surgir mutações por translocação, onde a gente tem ativação de um promotor e superexpressão de alguma proteína, ou mesmo aquele gene pode estar copiado várias vezes no genoma, então, ele pode estar amplificado, né, e essa amplificação, então, vai gerar uma superexpressão de uma oncoproteína. Então, a gente tem vários exemplos, né, dessas oncoproteínas que vão servir, então, de sinais constantes de crescimento para a neoplasia. Então, a célula neoplásica se beneficia, né, ela gera para ela mesmo o próprio sinal para ela crescer com a superexpressão dessas oncoproteínas que vêm de mutação em oncogênese. Então, o RAS, o RET, o BCR, a BL, CENIC, RER2, são todos exemplos de oncoproteínas. E quando a gente vai estudar os componentes da proliferação celular, em cada fase, em cada fator, tanto no fator estimulador, os fatores de crescimento, quanto nos receptores, né, e nos reguladores do ciclo celular, vão estar lá os principais grupos, então, de genes que vão estar mutados e que vão funcionar como oncogênese dentro das neoplasias. Por exemplo, o oncogênese RAS, ele leva o sinal do receptor de fator de crescimento até o núcleo. Esse próton oncogênese é usado, né, no crescimento e proliferação celular normalmente, mas a mutação causa uma ativação constante desse gene. Então, o sinal fica sempre ligado, né, fica constantemente ativado o sinal de proliferação celular. Cerca de 30% dos tumores têm mutação nesse gene, e ele é muito comum em carcinomas de cólon e de pâncreas. Do outro lado, daquele lado do freio, né, dos genes supressores tumorais, a gente vai ter os anti-oncogênese, que são os genes supressores tumorais. Quando a gente tem mutação neles, a gente vai ter uma remoção do freio da proliferação. Então, a porteira fica aberta, né. Geralmente, esses tipos de tumores têm uma mutação por deleção, então, a gente perde o gene supressor tumoral, mas, eventualmente, uma mutação pontual também pode fazer, causar uma perda de função de um gene supressor. Os exemplos principais são o retinoblastoma, a proteína P53, né, que é considerada o guardião do genoma, esse aí é um dos principais freios do genoma, onde a gente tem um checkpoint, aquele que eu comentei, que a gente revisa o DNA, se tiver algum erro grosseiro, geralmente essa célula é eliminada. Se a gente consegue reparar, entram as proteínas da reparação, aí, associado ao P53, para reparar e concentrar o DNA, e se consegue fazer o conserto, então, o P53 deixa o ciclo celular andar adiante. Outros exemplos são os fatores de crescimento, né, como o TGF-beta, o APC e a beta-catenina, que a gente já viu na linhagem lá do carcinoma de cólon. Mutações em genes germinativos são comuns no BRCA1 e 2, né, genes que vocês já devem ter ouvido falar, que estão relacionados com câncer de mama, de ovário e de endométrio. O gene do Von-Hippel-Lindau, VHL, o WT1, e também o NF1 e NF2, né, são os genes relacionados com aquela síndrome de neurofibromatose, que curso com a formação de vários tumores mesenquimais. Aqui, detalhando um pouco mais, retinobolastome e o P53, eles são bem parecidos, como eu falei antes, né, o P53 está mutado em um grande número de tumores. Exemplos de reguladores da apoptose, os genes FAS e BCL2, né, tem frequentemente mutação por translocação. A divisão celular ilimitada, né, o potencial replicativo ilimitado vem da atividade constante da enzima telomerase. Geralmente, a atividade da telomerase está diminuída nas nossas células somáticas. Mas, nas neoplasias, com a recombinação do DNA, a gente vai ter um alongamento alternativo dos telômeros, que a gente chama. Permitindo que eles fiquem alongados, né, dando esse potencial replicativo ilimitado para a célula neoplásica. E, por fim, angiogênese sustentada. Tá? Um tumor, geralmente, a cada um, dois milímetros, precisa de uma angiogênese sustentada para ter perfusão. Com isso, a neoplasia precisa estar sempre promovendo a angiogênese. Ela faz isso através de alterações nos fatores de crescimento vascular e endotelial, como o VGF e o FGF. Essa angiogênese vai vir tanto da circulação nativa, quanto de novos vasos, quanto de neoformação, né, dentro da neoplasia. E, por fim, o VGF. E, por fim, o VGF. E, por fim, o VGF.